Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer os meus top corretivos cremosos favoritos, tá? Eu só tenho três corretivos mesmo, eu gosto muito deles, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Fiz separado, porque não havia sentido em misturar os cremosos com os líquidos, sabe? Então, a gente resolve fazer separado, tá? Esse vai ser nacional e importado junto, porque eu só tenho três mesmo. Então, são dois importados e um nacional, então eu não vi sentido, sabe, assim, em complicar o rolê. Então, bora de top três, tá? Bom, dos meus três favoritos, dos meus três corretivos, o que eu menos gosto é o da Nars, tá? A minha cor é a Vanilla, mas eu desconfio que seja por conta da cor. É porque, assim, eu queria que essa cor fosse um pouquinho mais amarelada, eu acho ela meio, até que meio fria, sabe assim? Pro meu tom, e aí eu não sinto que ela cobre tanto por isso, assim, mas se ele fosse um pouquinho mais amarelado, eu acho que ia ser, assim, com certeza, o meu índice ia estar disputando o meu top dois, sabe? Não o top um, não, mas o top dois com certeza. Mas eu gosto, tá? Não é um corretivo ruim. Textura boa, dura bastante na pele, não craquela, não marca as linhas, não deixa nenhum corretivo pesado, embora ele seja cremoso, sabe? Enfim, gosto, gosto muito mesmo desse corretivo, tá? O meu top dois é a dona Natália Capello, a minha cor é a Chantilly, e eu acho que ele só não tá no top um por conta de cor mesmo, mas eu gosto muito, cara, dele. É o corretivo Mousse, é, é Mousse, né? Deixa eu ver qual que é o nome dele, é, La Mousse. Eu amo, eu amo, 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 eu gosto até do cheiro dele. Ele tem um cheiro de produto coisa, sabe assim? Não tem cheiro de maquiagem, e não é cheirosinho. Mas eu gosto do cheiro dele, eu gosto da textura, eu gosto da cobertura. Embora ele seja mais claro, bem mais claro que a minha pele, ainda assim ele fica tão bonito, nossa, como ele fica bonito, e ele funciona muito sem, eu nunca diluí esse corretivo, ele funciona muito em qualquer temperatura do ano, e fica muito bonito mesmo assim na pele, eu gosto demais desse produto, amo, 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 ele só perde pro meu corretivo desses assim, favoritos da vida. Não tem jeito esse corretivo, eu amo. Este daqui é o Studio Finish Concealer, tá? Da MAC, a minha cor é NC20, mas ela funciona, é a MAC, eu acho que é a que funciona melhor, mas eu acho que o NC15 ficaria bom também, eu sempre usei NC15, na verdade, né? Que não tinha, eu comprei o 20, e deu certo também. Esse produto é maravilhoso, e eu não sei o que acontece, entendeu? Eu amo o cheirinho dos produtos da linha de pele da MAC. A cobertura é boa, a cor é boa, ele não craquela, ele não marca. Ele, assim, surreal, tá? Eu gosto muito, muito mesmo desse produto. O que faz, então, ele não... O que vai me fazer parar de usar os produtos da MAC é porque eles testam em animais. Estou falando isso em todos os vídeos que tem produto da MAC no meio por conta disso, tá? Porque realmente, na hora que acabar essa leva de produtos da MAC que eu tenho, eu não vou comprar de novo, nada da MAC, enquanto eles continuarem testando em animais, porque pra mim não tem justificativa. É uma marca com muito dinheiro, é uma marca que eu acho que é uma das maiores marcas do mundo. Não tem explicação, não tem porquê eles testarem em animais, tá? Então, é uma questão de posicionamento mesmo, mas em termos de qualidade, eu não posso fazer de conta que os produtos não são bons, entendeu? Então, assim, não tem como, tá? Eu amo esse corretivo, ele é muito, muito bom mesmo. Eu amo com força, amo muito mesmo, tá? E, mano, o vídeo mais rápido da história dos meus tops, né? Três minutos de vídeo, mas eu não vou ficar segurando vocês se é só isso, entendeu? Se é só isso. Os três corretivos são muito parecidos em termos de textura. Eles não são mate, 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 tá? Nenhum deles. Eles têm uma pegada mais hidratante e é o que eu mais gosto deles. Eles ficam muito bonitos, tá? Mesmo o da Nars, que é soft matte, o nome do corretivo, ele fica, ele é um cremoso da hora, sabe assim? Ele deixa bem bonita a pele, assim, a olheira, né? Perfeitos, tá? Eu amo muito, indico muito mesmo. Vocês entenderam, né? E é isso. Esse é o meu top 3, então. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha comigo se vocês ainda usam corretivo assim, se vocês gostam. Quais são os favoritos de vocês? Me deixem conhecer os seus favoritos, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.